Tem uma boiada muito difícil aí na final, um boi muito bom Eu vou torcer de pegar um dos melhores e fazer uma montaria boa E agora ele, Rogério Ferreira, quase caiu do boi ali Esse é o cara parado, um boi difícil de montar Entrou pra direita, me deu, entrou pra esquerda O Rogério veio descolocado, ela passa, o boi volta Esse magra, eu não sei o que ele faz, mas o esqueleto dele que está em ordem Toda hora, ele saiu do boi Agora eu vou perder, ele quase caiu no segundo pulo Aí o boi caça o rumo pra rodar, entra pra um lado Aí o filho entra rodando pra esquerda O Rogério sai de posição, ele quase caiu de novo Mas ele termina a montagem